Sexta-feira Sexta-feira 13 de muita sorte pra todo mundo Com certeza A gente tá chegando com o Falando Nisso Que tá sempre recheado pra você Com giro de notícias, previsão do tempo Pro final de semana, muito mais Pois é, tá cheio de coisa E você quer ganhar aquela cozinha linda De presente pra sua mamãe Apresentar, tudo falando nisso E também das lojas Marabras Que tem muitos prêmios pra você Você quer saber como vai ganhar, né? Felipe, conta pra gente Gente, está no ar a nova promoção do Falando Nisso Junto com as lojas Marabras É o Cantinho Marabras Que tal você presentear a sua mãe com uma bela cozinha? Um belo presente para o Dia das Mães Então participe pelo Ligue Band Ligue 9711 1313 E grave uma frase bem legal sobre sua mãe A frase mais criativa vai levar a essa cozinha Então participe Ligue 9711 1313 Digite a opção 1 para Falando Nisso E depois a opção 1 para concursos E grave sua mensagem Lojas Marabras, preço menor, ninguém passa Viu que fácil? 9711 1313 Opção 1, depois 1 novamente Você faz aquela frase maravilhosa Criativa pra sua mamãe E aí pode ganhar, pode participar quantas vezes quiser Pode ligar inclusive qualquer hora do dia Da noite, de madrugada Quanto mais ligar melhor é Até o dia 23 de maio No dia 25 a gente entrega a cozinha pro primeiro lugar E presentes para o segundo e terceiro lugares também Não pode perder tempo, hein? Mas eu só vou fazer uma declaração de amor pra sua mãe E quem sabe essa linha cozinha, linda cozinha montada na sua casa É, apresentão da gente Agora chegou aquela hora do nosso momento cultural Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima É verdade Com certeza E a aparição dela dizem que foi às 3 horas da tarde É? É Essa eu não sabia Bacana, né? Hoje também é dia do zootecnista E no calendário dos bichos é dia do leopardo A gente tem a foto do leopardo Olha que linda Olha que fofo É lindo mesmo, acho lindo Ele tá pensando na vida E falar em pensar A frase pra sua reflexão de hoje Diz o seguinte Não importa o quão devagar Presta atenção Não importa o quão devagar você vá Desde que não pare Então não importa Quão devagar você anda Não importa Vai devagar, mas chega lá O importante é não parar Com certeza E hoje, falando nisso Nós vamos falar da Oz... Ozonioterapia É uma técnica nova Que inclusive pode ser benéfica Até pra doenças crônicas É verdade, né? Pois é Dizem aí que ajuda a curar Sabe aquelas feridas de diabetes Até pra celulite e gordura localizadas Ai que maravilha Vai falar com a gente A doutor Luciano Bertolini Que é geriatra Clínico médico E faz terapia, né? Da orto-molecular e ozonioterapia Doutor Luciano Tudo bem? Tudo bom? Obrigada pela participação Já bem-vindo, doutor Obrigado Doutor Luciano aqui com a gente Como a gente diz, né? Não existe assim O médico orto-molecular Existe o médico Que faz a terapia orto-molecular E faz aí a ozonioterapia Bom, antes de falar da ozonioterapia Deixa eu fazer um convite pra você Amanhã Olha que legal, Nath A gente já falou bastante disso Aqui no programa Se fosse um país sério A gente não precisaria Estar fazendo isso Mas vamos lá Sempre vale dar iniciativa Respeite os acessos E vagas especiais Está aqui, ó A Prefeitura Municipal De São José dos Campos Vai fazer amanhã Em frente ao COI Na Praça Afonso Pena Uma campanha adequativa Pra todo mundo respeitar Aquilo que já deve ser respeitado A acessibilidade dos idosos E dos cadeirantes Das pessoas com necessidades especiais É campanha respeito Às vagas especiais Muito legal Parabéns pela iniciativa Prefeitura de São José dos Campos Quem quiser participar Das nove da manhã Até o meio dia Inclusive essa campanha Ela segue por tempo indeterminado Parabéns pra Prefeitura Doutor Luiz Antônio Que esteve aqui inclusive Na tela da Band Falando mais sobre essa iniciativa Bem bacana Agora a gente vai falar Sobre a ozonioterapia Essa técnica Eu começo perguntando O que é, doutor Luciano? É, ozonioterapia É uma técnica nova Pro conhecimento do público Mas já é uma técnica antiga Quando a gente fala em ozônio É ozônio Parece que é agora que veio Mas exatamente aquele ozônio Da camada de gás lá em cima Que a gente aproveita E faz uso de forma terapêutica Pra doenças crônicas Degenerativas com sucesso É E de que forma age? Tem várias indicações Que a gente vai falar Durante todo o programa Agora Como é que a ozonioterapia Ela age dentro do nosso organismo? Vamos supor Eu tenho uma ferida Aliás a gente tem uma ferida aí Que eu gostaria que a produção mostrasse Eu sou Vamos supor Eu sou uma pessoa diabética Que tem uma ferida Que não cicatriza Como é que ela age Pra curar essa ferida? É interessante também Abordar essa situação A ferida é uma situação Geralmente de quem tem diabetes Que tem comprometimento Da circulação Então fica com dificuldade De levar nutrientes Ali no local Pra cicatrização Quando a gente introduz A técnica da ozonioterapia Como tratamento A gente está melhorando A irrigação Da 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 Daquela parte afetada De ferida E Se você melhora a irrigação Você está fazendo o que? Você está levando os nutrientes Necessários Pra regeneração Aquela ferida Que nós vimos aqui Então É impressionante É de um paciente diabético Não é daqui do Brasil É de Israel Isso daí É um tratamento Que pode ser feito Com ozonioterapia Evitando inclusive A amputação Do médico Exatamente Tem um médico alemão Que chegou no Brasil Por volta de 1975 Ele relata O Dr. Conrad Em São Paulo Ele relata Que ele conseguiu Tirar muita gente Da amputação Desses casos De ferida Nesse nível Ou até um pouquinho Mais elevado que isso O senhor falou Que teve pacientes Que dava pra ver Até os músculos E os tendões Teve um paciente Que eu acompanhei Durante um ano O tratamento Com ozonioterapia Era uma ferida Bem maior que essa Onde a gente via Até os tendões Ele só tinha tendão e osso Não tinha mais nada Nossa E a gente começou Com a ozonioterapia E ele foi Melhorando a vascularização Que isso Que é comprometido Na diabetes Melhorando a vascularização Foi chegando nutriente Chegando nutriente Onde ele foi Totalmente restabelecido Após um ano De tratamento Ele fez o enxerto De pele E ficou normal Olha que fantástico Agora de que forma É aplicada a ozonioterapia Por exemplo Naquela ferida Que a gente viu Naquela ferida Que a gente viu A gente tem que fazer A aplicação sistêmica Então a gente tem No local Não Sistêmica A gente introduz No corpo Perfeito Então existe Uma máquina Que produz ozônio A partir do oxigênio Essa máquina A gente colhe o ozônio Mistura com o sangue Do paciente E devolve Para o paciente O sangue Mais ozônio Ou seja Como se fosse assim Você tira o sangue O paciente Mistura Mistura com o ozônio E volta o sangue O que vai acontecer A hora que introduz isso No paciente Ele vai provocar Uma vasodilatação sistêmica Tudo vai ficar mais Irrigado Olha que interessante Além disso Além dessa situação De melhora da irrigação A ozonioterapia Ela provoca Um alarme Do sistema antioxidante Natural do organismo Então você está Melhorando a circulação E você está Melhorando o seu sistema Antioxidante Isso já é um Um associado Muito legal Uma outra forma Que acontece Uma outra situação Que acontece No nosso organismo Quando estamos Introduzindo ozonioterapia É que você Além do sistema Antioxidante Você arma Seu sistema Imunológico Então você Tendo o sistema Antioxidante Maior irrigação Maior nutrição E o sistema Imunológico Eficaz Nós temos resultados Fantásticos Em pés diabéticos Feridas varicosas Úlceras varicosas Bom E tem várias Indicações aí Até para você Que de repente Sofre de problema De coluna Artrose no joelho Nossa é uma coisa Fantástica Que veio aí Aliada a medicina Com certeza O doutor falou em úlceras A gente vai falar mais Sobre doenças Inflamatórias Hepatites Muita coisa bacana Hoje no programa Mas agora a gente Faz aquela paradinha Para ficar bem informado Com as notícias Da redação Pois é Não é o segurança 24 horas Aliás Obrigada Viu Nayara Vamos mandar um beijo Grande para o Tony Blade Que está se recuperando Se Deus quiser Na próxima semana Ele está aqui Com segurança 24 horas Mas vamos direto Para notícias da redação Com a Camilinha Timola Que está lá na redação Do jornalismo Primeir-mã da Gisele Bint Gisele lançou aí Uma marca de lingerie Primeir-mã Tudo bem Camilinha? Tudo bom só Tudo bem Camila Crime de Cunha A gente não esqueceu Estamos aí no pé De todo mundo Parece que foi marcada Para terça-feira A cariação entre O Ananias dos Santos Réu confesso Desse crime E a namorada Que a gente tanto falou Aí Que estavam investigando Se ela tinha ou não Participação É isso mesmo Ela já foi indiciada Mas por enquanto Ainda não teve A sua prisão decretada Porém Essa cariação Acontece na terça-feira Entre os dois Para que o delegado De Cunha E também de Guará Possam tirar as dúvidas Que ele tem Com relação ao depoimento Dos dois Que contradiz muito Em Guaratinguetá Essa cariação Isso Pois é Eles vão investigar Principalmente as ligações No horário Em que foi praticado o crime E depois também E depois também Ela disse que não tinha Tido contato com ele Enfim Tem muita contradição aí Não sei E pode ser de repente Pedida a previsão preventiva dela Caso a justiça confirme Que ela teve participação No crime Ela pode ser Pode ser decretada A prisão dela Pois é Às vezes entra Para depois E nem sai Camilinha terminou Finalmente a greve Dos funcionários municipais De Monteiro Lobato Durou bastante tempo Os funcionários de lá Conseguiram reajuste De 5,9% No salário Além de algumas Reivindicações Que eles faziam Como reforma No refeitório E também No banheiro E Caçapava também Já não está mais em greve Também não Eles conseguiram Um aumento de 7% No salário Além da criação De um plano de carreira Para os funcionários da cidade Muito legal E por falar em Caçapava Tem um toque Tem um toque Bem interessante Para os idosos Do município Vai ser feito Cadastramento Para aquele transporte Coletivo Gratuito A partir do dia 23 de maio Os idosos com mais de 60 anos De Caçapava Devem fazer O recadastramento Porque vai mudar O sistema No transporte público Da cidade A partir de agora Para ter Esse transporte público Gratuito Os moradores Com mais de 60 anos Vão ter a impressão digital E mais um cartão Bem legal Evitando aí fraudes Para a gente terminar A participação Nessa sexta-feira Via Dutra Eu imagino A dor de cabeça Que não vai dar Via Dutra Vai ser interditada A partir de amanhã A partir da meia-noite De amanhã Por 90 dias Então você imagina O transtorno Que vai ser Para os motoristas Vai ser no trecho de? No trecho de São José dos Campos Entre o quilômetro 148,5 e 150 Da sentida do São Paulo De São José dos Campos E qual o motivo Dessa paralisação? Obras em São José dos Campos Na cidade Que seria o viaduto Do Vidoca E a ampliação Da Avenida Jorge Zarur Quer dizer E vão colocar Algum sistema alternativo aí? É isso mesmo Solange A prefeitura Vai indicar Alguns desvios E a própria Nova Dutra Também Então vai ser interditada A pista expressa Desse trecho E os motoristas Terão que se desviar Pela pista marginal Da rodovia Vai dar uma dor de cabeça Durante um tempo Mas fica Arruma E depois fica bom Camilinha Obrigada pela sua participação A gente se vê na segunda-feira O Notícias da Redação Obrigada Bom, a gente faz a primeira paradinha Aqui no Falando Nisso Já já tem muito mais pra você Já tem Ligue Band Sobre ozônio e terapia Pode participar Mas hoje a gente não vai falar Sobre beijo, abraço, aperto de mão Hoje é sexta-feira 13 Lembra que o Belmar Teve aqui a semana passada Com os búzios Ele vai dar a dica Pra sair o capeta Veja só Olá, eu sou o Belmar Eu tô voltando aqui com vocês Pra me ensinar uma oferenda hoje Eu vou ensinar vocês Uma oferenda pra amor É uma oferenda bem simples Que é feita pra Oxum A deusa do amor Pega um prato Você vai colocar cinco quindins Dentro de cada quindim Você vai colocar o seu nome E o nome da pessoa amada Pura o quindim Põe um papelzinho lá dentro Converse com Oxum E deixe isso por cinco dias na sua casa No sexto dia Pegue esse prato Coloque no pé de uma árvore Devolve a natureza E converse com Oxum Com o coração Com certeza ela vai te ouvir Isso é uma dica bem simples Que funciona E você vai ser regida Por esse orixá nesse período Pelo menos uns 21 dias Pode fazer que você vai sentir a diferença No seu lado amoroso